Bem, vamos continuar com frações, operações com frações, tendo em conta as regras ou leis da matemática. Neste caso, estamos observando aqui, coloquei para nos lembrar que temos uma regra de associativa entre números, comutativa e elemento neutro multiplicativo e frações equivalentes. Bem, essas são algumas regras dentro das regras ou axiomas da matemática, que é essencial. Você já indiretamente está usando essas regras. Bem, como assim? Primeiro vamos ver esse número 1, que é o elemento neutro multiplicativo, ou conhecido como elemento neutro da modificação, que é o número 1. Um número multiplicado por outro número qualquer, e aí que nos dá o mesmo número. Um vezes a? A. Certo? A. 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 A, sua raiz da? A raiz de três. Ok? ß. Então, esse seria um elemento neutro multiplicativo. Como utilizar isso, esse elemento neutro multiplicativo? Se pode usar também em caso de encontrar frações equivalentes. Por exemplo, números equivalentes. Assim, eu tenho aqui o número 3 quartos. Su outro equivalente seria o mesmo que falar assim, um de 3 quartos, um de 3 quartos. Estamos utilizando o conceito de elemento neutro multiplicativo. E esse 1 pode ser expressado de uma forma assim. Pode ser 1, pode ser esse 3 sobre 3, certo? Dá 1. Qualquer expressão, a cheva de cá sobre a, dá 1. Ou seja, todo número dividido por si mesmo, sempre vai dar 1. Ou também, ponendo de outra forma, seria assim, 4 vezes um número multiplicado por si inverso, sempre vai dar 1. Ok? Então, seria a ideia de poder construir números. Qualquer número multiplicado, qualquer número, esta ração, esta fração, numeral e números são iguais, sempre vai dar 1. Ok? Então, vamos lá. Então, este número 1, vamos expressar 2 sobre 2, vezes 3 quartos. E aí, que dá. Agora, produto de razões, lembram-se que a regra é que se multiplica numerador com numerador, que seria aqui 6 denominador vezes, o denominador vezes denominador, seria 2 vezes 4. Então, como podem ver, este número é equivalente a este. Ok? Muito bem. Agora, vamos utilizar aqui um exemplo de... a soma de 3 frações. É possível? Sim. Mas, simultaneamente, não se pode somar. Sempre somamos 2 números. Para isso, já existe uma... vamos explicar uma regra. Neste caso, aí, a regra associativa significa somar o número quando você observa que seria mais fácil de somar. Esses dois números. Ok? E como está aqui, você organiza o número até encontrar essa operação. Assim. E vamos usando estes números. O que estou dizendo? Vamos somar estas números. Primeiramente. E os resultados são com este terceiro. Ok? Que seria associativa. Ou, também, se alguém diz assim, ah, eu vou somar, eu posso associar assim, os dois. O seu escute, eu também posso somar. E aí, esse resultado com este primeiro. Também seria, estamos aplicando a associativa. Ok? Ou, também, se diz a alguém, ah, eu quero somar 4 vezes, ou 1,5. Para os extremos. E aí, o que se faz? Aí, você faz assim. Que fez? Você fez com outra atividade. Não? Você trocou de lugar, ou de ordem, entre todos os números. Para que? Quando você fala mentalmente, ah, eu vou somar estes extremos, está dizendo, percultativa, certo? E logo, faz associativa. ok? Então, vamos lá. Então, como já, aqui, marcamos, que vamos fazer a soma destes dois, primeiro, e aí, aplicamos, nossa técnica de, operação de fração. se modifica a direita, terminando aqui, o denominador, é o resultado de multiplicar estes dois, terminando 8. 3 vezes 5, 15. E logo, você faz, aqui, esta operação, no sinal, aqui, mais. e o primeiro termo, tanto faz, mas, se você multiplicar, assim, 4 vezes 5, 20, e 3 vezes 1, 3. Certo? Ela soma, tem dois produtos, em forma, assim, diagonal, certo? Mais, outros, pode copiar, aí, vemos, tem operação, e aqui, somamos a 23, sobre 15, mais, 1 mês. Bom, ficamos, de 3 frações, ficamos com 2 frações, e agora, seguimos a mesma rotina, de fazer a operação, a mesma técnica, então, seria assim, 2 vezes 15, aqui, seria comum, denominando 30, e agora, você faz o produto, em forma diagonal, então, seria 2 vezes 23, dá 46, mais, 15 vezes 1, 15, somando, aqui, dá 30, repetindo, no denominador, e aqui, somando, quanto dá? 61 sobre 30, então, como pode ver, seria o resultado, da somar, dessa 3, da soma, ok? Então, continuando, e aí, um exemplo, um entero, e uma fração, como somar? Estamos tentando, de não fazer o método mínimo comum denominador, certo? Mas, indiretamente, podemos aplicar, esse método mínimo comum denominador, usando, algumas regras adicionais, e lembrem-se, por exemplo, aqui, estamos observando, duas frações, com o mesmo denominador, a operação é simples, que diz, a fração resultante, como são números iguais, só colocar aqui, o mesmo denominador, e o numerador, só somar os numeradores, bom, é um, três, dá, um, ok? Então, essa é a ideia, de frações, quando tem o mesmo denominador, então, com essa ideia, elevar aqui, qualquer operação, que tenha o mesmo denominador, por isso, se chama, o método comum denominador, então, aqui, o que significa? Eu vou copiar aqui, vou colocar aqui, cinco, e aqui, cinco, vamos fazer assim, cinco, sobre cinco, multiplicando, esse número um, vezes três, dá três, então, alterou esse número, e coloque cinco, sobre cinco, que é um, porque é um outro número, eu escolhi cinco, porque já se dieron conta, é colocar, aqui tem o número cinco, como denominador, aqui estou esforçando, termino denominador cinco, e vou colocar aqui cinco, cinco sobre um, é um, então, uma vez feito isso, você que faz, cinco vezes três, quince, não esqueçam isso, a operação aqui, de um inteiro com uma, desta fração, somente se multiplica, numerador, este número vezes, numerador um, sobre cinco, mais, sobre cinco, viu? Chegamos, a uma, a duas frações, de um denominador, e logo só somando, os numeradores, os numeradores, que é um, e sincero, então, essa seria a ideia, de, o tanto respeito, sobre operação, de razões, ok? Então, eh, ok, então, vamos lá, vamos, um, para outro exemplo, mais, para finalizar esta parte, que seria, eh, vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui, tenho aqui, duas frações, de um denominador, como fazer esta operação? Então, normalmente, você aplica, já, mentalmente, você observa, nossa, ela me lembrará, estos dois, duas frações, por que não se vai primeiro? Por que? Porque tem o mesmo denominador, e aí, é fácil, sumar, duas frações, com o mesmo denominador, e deixar para depois, o oito, entendeu? Então, vamos fazer assim, estamos usando já, as suas atividades, como de atividade, essa regra, assim, claro, mentalmente, vamos ver aqui, o que, é, para vocês, assim, faço, esses dois, comundam, e logo, associaamos, comundam, e logo, associaamos, isso é um número, e logo, é operado, seria, certos, como somos, comun denominador, se somamos los números, e aqui, podemos ser assim, então, aí, tenha cuidado, não, assim, em caso, a gente tem frações, que dá, para reducir, ou simplificar, então, nesse caso, que estamos observando, 9 sobre 3, dá 3, mais 1, e logo, vamos, prestar atenção, aqui, poder ter aplicado, ou na técnica, do elemento, de outro, multiplicativo, para colocar aqui, um denominador, como 1,3, no caso anterior, no exemplo anterior, só que, primeiro, prestem atenção, no que, se é possível, esta fração, reducir, ou tem divisão, exata, e nesse caso, eu digo, um número, 3, ou um número inteiro, 9 sobre 3, 3, mais 8, ou um pouco, então, essa seria, a ideia, fundamental, das propriedades, ativas, e, comutativas, para poder trabalhar, com 3, ou mais números, ok, muito obrigado, então, vamos continuar, na próxima aula, sobre, frações,